Fala, my friends! Tudo bem com vocês? E aí, rapaziada? Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo em ordem? Tudo belezinha? Estão prontos para fazer um modo carreira? Estão prontos? Mais umzinho, mais um episódiozinho, Master City. Já deixa aí, mano, aquele likezinho, né? Compartilha lá, cavalo, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo, vocês estão ligados? E, claro, tá chegando agora, meu irmão. Véi, já se inscreve, já, 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 já se inscreve, já se inscreve. Você vai se inscrever, você vai ver, você vai se inscrever. Tá com aquela intro lá? Bora! Cara, se você quiser trocar ideia comigo, mano, é fácil, fácil, fácil. Me adiciona lá nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição do vídeo, beleza? Só clicar, vai ser redirecionado, tranquilo, sem BO, sem problema nenhum. Maravilha? Vamos lá, então. Vamos começar o episódio de hoje aqui, já falando para vocês aqui, mano, chegou aqui um e-mail do técnico, do auxiliar técnico, desculpa, técnico é o Marshall, né, mano? Do auxiliar técnico aqui, ó, se liga aí, ó, de 5 a 11 de setembro estaremos desfalcadaços. Por quê? Cara, o time, quase o time inteiro foi convocado para as suas respectivas seleções, ó. Sané e o Boateng foi aí para a Alemanha, Sérgio Ramos para a Espanha, o Walker e o Stones aí para a Inglaterra junto com o Sterling, De Bruyne para a Bélgica, Laporte e Mendy junto com o Pogba para a França, Bernardo Silva e João Cancelo para Portugal, Donnarumma para a Itália, Alaba para a Áustria e o Agüero para a Argentina. É... Ó, o Gabriel Jesus não foi convocado dessa vez, hein? Ó, e o Tite tá mudando mesmo a seleção, hein, mano? Como eu falei para vocês no finalzinho do vídeo anterior, 10 horas restantes para fechar a janela, Vamos avançar e vamos ver o que vai aparecer. Primeira coisa que apareceu aqui é uma oferta aqui de empréstimo para o Harrison. Cara, é... Mano, eu vou liberar. Eu tinha recusado a primeira vez, mas é para o Wolver, cara. Wolverhampton, eu gosto dele. Eu vou emprestar assim, deixa os caras treinarem ele lá, porque a gente tá bem servido de meia. Só para confirmar aqui, então, o Harrison, Jack Harrison, aceitou aí ir por empréstimo para o Wolves e tá lá por um aninho, beleza? E agora temos aqui uma oferta do Barça pelo Stones, rapaziada. Se liga aí, mano. 84 e a gente tem... Mano, a gente tem bastante zagueiro, né, mano? Dá até vontade, mas eu vou dar uma segurada, cara. Eu não vou... Ai, cara, é uma grana boa, né, mano? Dá para a gente arrancar um bom dinheirinho. Não, mas eu não vou liberar, não, mano. Eu vou dar uma segurada na minha onda e vamos esperar a segunda janela aí, a gente vê quem sai, quem... né? Mas vamos esperar, vamos esperar. Não vou liberar, não. Última hora restante, rapaziada. A mais recente, ó, foi o Testa, que foi para um outro time lá. Ó, se liga aí, ó. Vou colocar aqui o consor para vocês verem. O Testa, do cabelo arrepiado, ele foi para o outro time ali, beleza? Mas vamos ver aqui as mais caras aqui, ó. Foi o Dybala saindo aí da Juventus, indo para o City. O Popogba saindo do Manchester United e indo para o City. E o Lewandowski indo para o Barça. São as mais caras aqui dessa janela de transferências e duas aí são nossas, né? Duas transferências são nossas que eu fiz aqui a pedido de vocês aí que comandaram a janela de transferência. Então vamos fechar ela aqui em sua última hora restante. Vamos avançar. Já tem e-mail aqui, ó. Se liga aí ao prazo que se encerra. E já era. Tá fechada a janela de transferências, rapaziada. Agora quem chegou, chegou. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. E quem não chegou, também não chega, não é mesmo? Rapaz, Marshall, o procurado. Por quê? Se liga aí, mano. Olha aí. Marshall, o procurado. Marshall parece ser o manager da moda do universo do futebol. Muito elogiado pelo seu trabalho no City. Ele está ficando famoso por implementar um futebol alegre e vistoso. Os boatos dizem que ele pode assumir uma seleção nacional nos próximos meses. Isso daí é mentira, mano. Os caras... Não recebi e-mail nenhum. É tudo intriga da oposição. Os caras só estão falando aí para ganhar clique na notícia. Porque é tudo mentira. Bora para o treininho da semana aqui, rapaziada. Eu vou focar nos dois jogadores aqui. Porque o Gabriel Jesus chegou para mim e falou assim, mano, eu queria ser titular no lugar do Agüero ali. Rola? Vamos treinar então, né, mano? Vamos treinar. E a Juventus faz uma oferta aqui de R$ 39.700.000 no Benjamin Mendy, rapaziada. Nosso lateral esquerda reserva. Como eu falei antes para vocês, eu não vou liberar aí, não. Porque a gente precisa de um banco suplente bom também, né, mano? Então eu vou recusar a oferta por enquanto, beleza? Jogo de hoje. O primeiro jogo do vídeo contra o Burling, rapaziada. Vou de número 1. Eles vão de número 2. A escalação é essa, Marshall. É, só que hoje, cara, eu vou colocar, vou tirar o Alaba, vou colocar o Mendy que ele pediu para jogar. Vamos colocar ele lá para ele não ficar chateado com a gente aqui também, né, mano? O Alaba vai dar uma descansada. Eu vou colocar também, cara, hoje eu vou colocar o Gabs aqui, ó. Vamos colocar o Gabs ali no lugar do Agüero. Deixar ele jogar ali, como é um jogo teoricamente um pouco mais tranquilo. E o Mendy, o Donnarumma também vai entrar para jogar ali no lugar do Ederson, né, cara? Não dá para deixar o Donnarumma sempre de reserva, senão ele vai ficar putaço conosco aí, beleza? Então, lendário, cinco minutos, o tempo está fechado. A gente está, se não me engano, ali na terceira colocação do campeonato. Bora lá! Eu sou o Thiago Leifert e falamos diretamente do Etihad Stadium, casa do poderoso Manchester City. E você, Manchester City! Hoje tem, hoje tem Manchester City e Burnley. Aqui está o Manchester City, o jogo de hoje é a melhor possível, o Thiagão. As duas equipes começaram muito bem o campeonato. Número 3, Calendrui Palavale. A defesa é sólida e joga linda. Sem fazer muita falta para o local adversário. Quem diria, hein, rapaziada, a defesa do Marshall, a melhor defesa do campeonato até o momento. Mas eu acho que é só até o momento, né, cara? Porque eu sou ruim na defesa e vocês que me acompanham há tempos aí estão ligados, né, mano? Vocês estão ligados que eu sou ruimzão de defender aqui no Rio. Olha o Di Malinha mitoso aí. Vamos começar o jogo aqui zero a zero. A gente está jogando em casa, rola a bola, a bola é nossa. Vamos, City! Olha aí o Di Bala abrindo a bola aqui para o Sterling vindo na velocidade. Vamos, Sterling! Olha aí, põe o pé. Tem aqui o Gabs. Quem chega ali é o Pogba. A bola não era para ele, mano. A bola do Gabs não era para ele. Tinha um jogador chegando ali, cara. Mas a defesa foi boa, a defesa foi boa, a jogada foi boa, mas essa bola não era para o Pogba, mano. Nem vi quem é que estava chegando. A gente tinha um jogador chegando no meio ali, velho. Fazer a cobrança curtinha. Sanezito mandou a bola. Sterling. Dominou, bateu. Fraquinho no meio. No meio do gol. Olha aí, rapaziada, o Burnley vem chegando, a jogada é boa. No meio! Boa! Vamos, Sané. Vamos, Sané. Saiu da marcação. Bola do Sané. Olha aqui, Gabriel Jesus vai no meio. Ah, toca. Falta nele, juiz. Tô louco, mano. O juiz não deu falta nessa bola, cara. Eu ia sair na cara do gol, meu irmão. Olha agora, o Burnley vem chegando. A finta com o Libari. A bola ainda é do Burnley. Tira, tira, tira. Tira, tira. Pelo amor de Deus. Ou, é falta. Ah, rapaz. Cartão, vai vir cartão. Agora eu tenho que ficar esperto, mano. Eu tenho que ficar esperto que o Libari aí tomou o cartãozinho aí no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo. Realmente foi falta. Se liga aí no lance, ó. Quer dizer, sei lá, né? Não sei. Vamos ver aí, rapaziada. Vamos ver. Vai vir bola na... Vai vir bola na área, nada. Vai bater direto essa bola, né? Vai bater direto jogada ensaiada. Ai, mano. Ainda bem. Ainda bem. Olha aí. Bateu mal. Bateu mal pra caramba. Quer dizer, não bateu mal, né? Passou perto, né? Mas, pra minha sorte, essa bola foi pra fora. Vai terminar o primeiro tempo aqui, rapaziada. Vai terminar final de primeiro tempo. Parece que a minha web tá dando uma falhada aí. Final de primeiro tempo, 0x0 e dois jogadores do City amarelado aí, cara. E acho que eu vou tirar ali o Colibali, hein, mano? Colibali é perigoso, cara. Eu sou ruim na defesa. É perigoso eu ficar com o zagueiro, com o zagueiro... com o cartão vermelho. Eu vou colocar o Laporte ali, rapaziada, no lugar do Colibali. No Colibali, não. Do Colibali. Por causa do cartão, beleza? Gabriel Jesus, por enquanto, pica. Sterling, Sané, o resto todo mundo volta igual pro segundo tempo aí em cima do Burling. Vamos fazer um golzinho aí que a gente tá jogando em casa, né, mano? E o segundo tempo começa diretamente de Manchester, do Etihad Stadium. Olha a bola do Sterling. De bala. Passou bonito. Gabriel Jesus. Conseguiu passar pro Pogba. Olha aí. Sané na cara do gol! Sanézito! Rapaz, que peso que tira da consciência. Essa bola do Pogba. Sané na saída do goleiro. Não desperdiçou o ataque e colocou lá no fundo da rede do Burling. Fazendo um a zero pro Manchester City, rapaziada. Vem City. Pogba. Se liga, o Sané. Cruzamento. Conseguiu tirar um cruzamento muito bom, hein? Quase que a gente consegue. Olha o Pogba. Monstruoso. Monstruoso. De Bruyne. Com o de bala. Tabelinha saiu. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Viu? Ah, vibra a torcida em casa. De Bruyne. Que gol foi esse, mano? Que gol foi esse, mano? Olha isso, cara. Mano, tocou, passou de bala, tocou de novo, tirou, batendo ali, ó. Nossa, lá em cima, na gaveta. Acordando, lá, foca em coruja, hein, De Bruyne. Acordando, lá, foca em coruja, hein? Olha isso, rapaziada. Que golaço. 2 a 0 pra dar aquela tranquilidade. Olha o Malcom. Viu bem a subida aqui do Davi. Davi não, do Bernardo Silva. Bernardo Silva, cruzamento, buscando o Gabriel Jesus. A bola volta. Quase que eu ia pegar essa bola. A bola voltou aqui com o Pogba de Bruyne. A bola do Bernardo Silva. Pogba tem espaço pra bater. Bateu o Pogba. Poupe cai pra fazer a defesa. A bola vai voltar lá em cima com o Malcom, rapaziada. Malcom tenta a jogada individual. Traz pra entrada da área aqui. Olha que bolão pro Pogba. Poupe de novo, mano. Que goleiro, hein? E vem no finalzinho, vem o Burley, rapaziada. A bola aberta aqui com o Rara. Volta, 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 volta. Cruzamento na área. Lá no segundo pau. O João Cancelo tira de lá. A bola fica com o Malcom quando o Juiz apita. Final de jogo, rapaziada. Belíssima apresentação do City aqui, hein, mano? Belíssima apresentação. Confesso que no primeiro tempo eu fiquei meio preocupado. Tá empatando com o Burley ali. Burley vinha jogando bem. Mas o City conseguiu uma vitória por 2x0. Se liga aí, 13 finalizações contra 3. Os caras não acertaram uma. Nenhuma. E o Pogmito foi aí o jogador da partida com a nota 9,3. Bora pro treininho da semana aí, rapaziada. Busca pela titularidade aí de Gabriel Jesus. Dona Arurama continua firme. Os caras tão brigando, querem a titularidade e estão treinando forte. Mas o treino foi meio bosta. Agora é o seguinte, rapaziada. Europa League contra o Brown Dubai. Sei lá como é que é que fala. Meu primeiro jogo aqui na Europa League. Eu não joguei Europa League aqui desde que eu criei o canal, hein, mano? Meu primeiro jogo aqui pela Europa League. Vamos esperar aí uma boa atuação dos nossos jogadores. Que é só isso que eu quero, cara. Uma boa atuação dos nossos jogadores. Eu vou dessa vez, cara, ó. O Sané tá meio cansado. Quer dizer, tá começando a apresentar sinais de cansaço. Então eu vou mudar um pouco o time hoje, rapaziada. Eu vou colocar ali, ó. Vou colocar o Malcom. Aprovisado ali. Pogba e De Bruyne também vão sair, mano. Vai entrar aqui o Draxler. E vai entrar também o Bernardo Silva, tá bom? Vamos colocar o João Cancelo também. Tá um pouquinho, apresentando um pouquinho de cansaço ali. Eu vou colocar. Cadê aqui o nosso lateral direito? O Walker tá aqui, ó. O Walker vai entrar ali no lugar do Cancelo. E o Alaba vai jogar dessa vez que ele não jogou o jogo anterior. Colibali e Sérgio Ramos. Ó, o Sérgio Ramos vai sair pra entrada aqui do Stones. Deixa eu pensar aqui. Laporte. Vou colocar o Laporte, cara. O Laporte jogou. Eu vou colocar o Stones também. Vou colocar ele no lugar do Colibali ali. E é assim que a gente vai pro time. Porque é pro time não, pro jogo. Beleza, rapaziada? Vou deixar o Puna Coeira ali. O Gabs jogou o outro. E é assim que a gente vai a campo. Maravilha? Então, lendário. Cinco minutos. O tempo tá chuvoso. A gente vai jogar nosso primeiro jogo da Europa League. Eu espero que a gente consiga a vitória, né, mano? Vamos abrindo os trabalhos aqui na UEFA Europa League. Estreia dos dois times na fase de grupos. Fica ligado aí pra ver o Bronby enfrentando o Manchester City. É isso aí, rapaziada. Europa League. Eu não sei se a musiquinha flagra ou não. Eu não vou arriscar. Eu vou cortar tudo aqui. Porque eu não quero correr o risco de uma desmonetização. Beleza? Bola, bola pro primeiro tempo. Tá 0 a 0. A bola é dos caras. Vamos City. Vamos estrear com vitória. O Draxler já começou roubando bem ali o Draxler. Mandou pro Walker. Bolão aqui pro Sterling. Olha a jogada do Sterling. Jogada bonita. Veio aqui. Ah, de bala. Errou o passe. Caramba. Faltou o último passe. Ia deixar uma posição boa de bater pro gol. Isso. Boa. Olha o Conagüero. Um de bala, seu monstro. Quase. Quase. Saiu a primeira finalização aos 4 minutos. Muito bem. Muito bem. Escanteio já aqui pro Crow. Como é que é o nome? Eu até esqueci o nome do time. Crow? Debi. Sei lá como é que é o nome desse time, hein. Draxler tira de lá. Bola sobra com eles ainda. Olha o Draxler. Draxler tá jogando, hein. Tá jogando bem. Walker. Bolão. Sterling. Bolão aqui pro Draxler. Draxler no meio. Olha aí a passagem do Dybala. Vamos, Dybala. Vamos, Dybala. Na saída do goleiro. Tirou pra fora. Mano do céu. Como que essa bola do Dybala foi pra fora, velho? Olha aí. Tirou bonito. Fez tudo certinho, cara. Quase certinho. Quase tudo certo. E, rapaziada, olha aí. O time adversário vem chegando. Vem chegando. Cruzamento. Tira Stonis. Tira Stonis. Stonis, essa bola era sua. Stonis, tira essa bola da Ilham. Brinca não, mano. Cê é louco. Cê é louco, meu irmão. Que bala. Olha que bolão pro Agüero. Vamos, Kunagüero. Agora, agora não pode. Verdei não perde. Kunagüero, Kunagüero. 1 a 0, rapaziada. 1 a 0, rapaziada. 27 minutos de jogo. Sai o primeiro gol do City. Bolão. Deixou Kunagüero aqui na velocidade. Olha aí o goleirão. Tentou. Diminuiu os espaços ali, mas Kunagüero. Bate bonito, colocadinho. Abre o placar. 1 a 0, City. Olha de bala, rapaziada. Bolão pro Draxler. Quem tá em cima é o Sterling. Vamos, Sterling. Olha aí a jogada dele. Vem saindo. Vai cruzar na área. Cruzamento bonito pro Walker. Tá lá, moleque. Mais um. Walker faz o gol dele aqui na Europa. UEFA Europa League, molecada. Nem acredito. 2 a 0, cara. Olha a jogada do Sterling individual. Olha o que cruzamento maravilhoso no primeiro pau ali. E o Walker bateu bem, hein, mano. Bateu bem ali. 2 a 0 pro City. Kunagüero e o Walker. Kunagüero e o Walker. Draxler saiu pra tentar ajudar na marcação. Ih, rapaz. Olha aí a bola. Stones. É Draxler. Saiu jogando rápido com o de bala. Opa, tomou o tranco ali. Tomou o tranco e perdeu o de bala, hein. Tomou o tranco e perdeu o de bala. Olha a bola. Ah, vai sobrar. Não acredito que essa bola sobrou nos pés do jogador, cara. Quem que fez? Como que é o nome dele? Vigen? Vigen? Nossa, cara. Olha aí, velho. A bola sobrou. Olha aí, ó. Tirei a bola. A bola sobrou sozinho. Enfiou o pé ali. Sem chance pro Ederson. Diminui aqui, rapaziada. Diminui. Com o gol aos 57. 2 a 1. Vamos, City. Vamos fazer um outro golzinho aí pra dar aquela tranquilidade de volta. E, rapaziada, se liga a bola. Tem a chance agora do empate. Tira. Vai, 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 Ederson. Essa bola é sua, mano. Essa bola é sua. Mostra que aí não, mano. Mostra que aí não. Sai jogando rápido. Laporte. Vamos. Draxler tá cansado. A bola chegou no Malcom. Tentou devolver a devolução. Conseguiu. A bola do de bala pro Malcom. O Malcom tá descansado. Jogou pouco. Tem fôlego. O Malcom cortou. Trouxe pro meio. Bateu a bola. Bateu no zagueiro. Ficou sem força ali. Nossa, cara. 89 minutos. A gente tem que tomar cuidado. Pronto, não. Agora, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora não, agora não, agora não, agora não, agora não, agora não. Isso. Boa. Boa bola. Ai, caramba. Afastei mal. E eles dominaram mal. Rapaz. 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 Vai, termina. Isso. Termina o jogo. Rapaziada. Suadou, hein. Suadou. Nem sei que time é esse. Nunca ouvi falar no Brown... Como é que é? Brownby. 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 Parece que era o que o Thiago Leifert falou. E olha, deu trabalho, hein, mano. Deu trabalho o time dos caras aí. Mas, conseguimos a vitória. E 2x1 é um resultado espetacular, mas é importantíssimo. Importantíssimo. Olha aí, os caras finalizaram mais que o City, cara. Finalizaram mais. De bala mitoso da partida aí com 8,6. 2x1 para o City. Agora, rapaziada, a gente tem um jogo aqui contra o Brighton pela Premier League. Eu vou jogar com o uniforme número 2. E eles vão de alternativo para não haver confusões. Agora, vamos inverter. O Di Balinha vai sair aí para dar uma descansada. Eu vou colocar... O que é que eu vou colocar para jogar no lugar do Di Balinha? Eu vou tirar ele só no segundo tempo, velho. Di Balinha, Sterling. Eu vou colocar o Malcom aqui no lugar do Sterling. O Malcom na reserva aí, mas está um pouco mais descansado. Vou colocar o Gabs aqui, ó. Dizes no lugar do Agüero. E o Di Balinha que eu ia tirar no iniciozinho aí. Eu vou deixar ele jogar e tiro aí no segundo. Ou melhor, não. Eu vou tirar já, mano. Se liga aí. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o De Bruyne. E vou tirar aqui o Di Balinha. E vou colocar aqui... Cadê? 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 A gente tem um outro meio campo aqui, mano. Cadê o outro meio campo? O Draxler que está ali. Vou colocar o Draxler. Vou colocar o Draxler, vai. Está cansado. Mas aí a gente altera no segundo. Eu tinha um outro meio campo aqui, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Eu tinha um outro meio aqui. Melhorzinho aqui. O lateral. O Garcia. Aqui, ó. Eu vou colocar o Douglas Luiz, velho. Vamos colocar o Douglas Luiz. Vou tirar o Draxler. Eu vou colocar... Vou dar uma oportunidade para o cara jogar, mano. Dar uma oportunidade para ele jogar. Lendário, 5 minutos. Tá bom. Vamos logo que eu enrolei pra caramba aqui na substituição. Rapaziada, para o vídeo não... Fica muito comprido, como já está. Eu vou cortar essa parada toda aqui. Vamos direto para o jogo contra o Brighton aí. Lembrando que temos aí... Carinha mais... Um pouquinho mais tranquila aí. Dando uma oportunidade. Vamos ver como é que ele vai se sair. Olha aí a primeira jogada do Brighton, velho. Hum, rapaz. Ai, 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 ai. Pogba. Boa, boa, boa. De Bruyne. Sané. Boa, boa. Olha... Ah, por que você parou, meu irmão? Continua, Sterling. Continua, mano. Jogada era boa, Sterling. Vem Brighton. Vem Brighton. Pela lateral. A Laba faz ali a cobertura. Ih, tomou o corte. Ih, tomou o corte. A Laba. Tá sussa. Tá sussa. Tá com o Ramos. Pogba. Saiu jogando bonito com a Laba. Voltou. Pogmito. Olha a bola. Boa bola. Douglas Luiz. Vamos, Douglas Luiz. Olha o Douglas Luiz, rapaziada. Joga muito, moleque, hein, mano? Joga muito. Joga muito. Olha a bola do Gabriel Jesus no cantinho. Cara, essas bolas baixas aí, rasteiras, são difíceis de pegar, né, mano? São difíceis aí. A bola chegou no Gabriel Jesus ali. Bateu de primeira. Goleiro muito bem colocado. Manda pra linha de fundo. Vamos mandar a bola aqui, ó. De Bruyne. Douglas Luiz. Dominou. Bateu. É o outro escanteio. Outro escanteio aqui, rapaz. Outro escanteio dessa vez. Eu vou mandar. Não, vou mandar curto aqui de novo, velho. Vou mandar curto com o De Bruyne. Agora sim, ó. Posição melhor. Douglas Luiz. Bateu pro gol. Não entra. Vem Brighton pro ataque. Se liga, rapaziada. Bola na área. Sérgio Ramos. Tira de lá. Colibali. Mares. Já mandou aqui pro De Bruyne. Tentou a jogada pro Sané. A bola não era... Uh, rapaz. Olha que roubada do Sané. Que roubada do Sané. Vamos, De Bruyne. Vamos, De Bruyne. Fez o corte. Isso. Gabriel Jesus deixou o Pugibá. Não acredito. Não acredito que essa bola não entrou. Mano, o Brighton tá com uma coisa. Tá com uma coisa. Benzeu. Benzeu esse gol. Só pode. Só pode. Vai vir bola na área. Manchester City. Sané cobrou. Sérgio Ramos. Olha aí. A bola sobrou. Colibali. Colibali. Boa, Colibali. Rapaz. Rapaz. Foi difícil, hein? Foi difícil disso aí. O primeiro gol. Se liga aí. Até na cabeçada do Sérgio Ramos. Olha aí, cara. A bola sobrou pro Colibali. Sem classe. Sem nada. A bola entrou. Tá bom demais. 1x0. Olha aí, mano. Olha o Brighton. Olha o Brighton. Segura. Isso. Boa. Colibali, né, mano? Colibali, né, mano? Aqui tem Colibali, né, mano? Sané. De Bruyne. Bola com o Gabriel Jesus. Que mandou mal ali a bola pro Sané. Fui errado a jogada. 84 minutos. Vem Brighton. Vinha. Vinha Brighton. Sané. Gabriel Jesus. Tentou a jogada. Achou o Pogba. Olha aí. Agora sim. A bola. Vai Jesus. Não sei onde foi o escanteio aí, mas foi o escanteio. É, duro, rapaziada. Duro, duro, duro. Precisava de mais um golzinho aqui de Bruyne. Olha a bola. Mares. Tentou a jogada. Colibali. Dois gols do zagueiro. Já pensou? Dois gols do zagueiro. Dois gols do Colibali. Afasta a zaga lá do jeito que deu, rapaziada. Afasta do jeito que deu. Olha a bola do Alaba. Com o Sané. Trouxe a bola. Jogada de linha de fundo. Sai o goleiro. Fica com ela. 90 minutos. Três de acréscimo. Tem três de acréscimo. Tem que tomar cuidado aqui. Olha o Pogba. Nossa, Colibali tá muito monstro hoje, rapaziada. Colibali tá muito monstro. Pogba. De Bruyne. Mandou a bola. Pogba. Tem o Sané. A bola pra ele. Dominou. A bola com o Gabriel. O que é isso? Pra matar. Boa. Pra matar. No finalzinho do jogo. 2 a 0. A bola sobra pro Jesus. Se liga aí. Foi o Pogba. Bolão pro Sané. Tentou a batida. Bola batida. Na zaga fica ali com o Gabriel Jesus. Olha aí. Sem problema nenhum. Sem dificuldade. Gol aberto. Foi só mandar pro fundo das redes. Final de jogo, molecada. Dá 2 a 0. 2 a 0. Sofrido, hein? Sofrido. Dois gols aí de bate e rebate. Parabéns ao Brighton. Jogou bem pra caramba. Pra caramba. Se liga aí. Vamos ver. Olha aí, ó. É. Os números não refletem, cara. Os números não refletem. Mas o Brighton jogou bem pra caramba. Deu muito trabalho pro City. Colibali. Foi aí. Jogador da partida. 9,2 pra ele. E com esse resultado, rapaziada. A gente racha aí a primeira colocação do campeonato com o Tottenham. 16 pontos pro City. 16 pontos pro Tottenham. E olha aí. 10 pro Chelsea. 10 pro Arsenal. E o Manchester United ficou com... Nossa. Mano, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da terceira até a oitava colocação com 10 pontos, cara. Com 10 pontos. Embaçado, embaçado, embaçado. E é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa aí aquele like. Compartilha aí pra ajudar. Se tá chegando agora, se inscreve. Se quiser trocar ideia comigo, redes sociais na descrição. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.